Oi gente! No vídeo de hoje eu trouxe penteados para noivas e são inspirações para cabelos crespos e cacheados, então espero muito que vocês gostem e lembrando que é realmente uma inspiração, né? Porque geralmente as noivas quando vão casar tem uma cabeleireira, uma profissional para cuidar dessa parte ou não, né? Então é realmente para inspirar vocês, para ajudar vocês. Eu fiz com muito carinho, então já deixa o seu like, se inscreve aqui para acompanhar os próximos vídeos. Então é isso, vamos lá! Para o primeiro penteado eu vou partir o meu cabelo de lado, só mais ou menos ali na parte da frente e vou vir com gel de babosa da Tô de Cacho, ele é perfeito para penteado porque ele dá muito brilho, ele hidrata, ele não resseca o fio e sem falar que fixa super bem, né? Então como vocês viram eu estou aplicando aí na lateral e prendi essa parte que estava solta para não me atrapalhar. E aí eu vou torcendo essa mecha desde o início dela lá rente aonde a gente partiu até o fim da mecha mesmo e vou prender ela dessa forma. Depois que eu prendi eu vou ajeitando ali, soltando o cabelo e vou vir com uns grampinhos com umas pedras lindas e vou colocando ali perto do torcidinho. E agora eu vou vir com esse óleo reparador, eu tô apaixonada por ele porque além dele dar brilho, ele tem proteção térmica. Então eu vou aplicando ele na franja porque agora a gente vai usar um modelador térmico que eu acho que tem tudo a ver com esses penteados mais românticos, mas vai muito do seu gosto também. Eu poderia pegar o gel de babosa e fazer algum dedo liso que também fica super lindo, mas eu quis dar essa opção do modelador térmico para você que quer inovar aí o seu cabelo nesse dia especial. Eu fiz em poucas mechas só para dar um realce ali na franja e o penteado ficou assim. Esse é um penteado mais solto, né? Para quem quer deixar o cabelo mais solto mesmo. Ah, eu amei, gente. E vocês? Me contem aqui nos comentários. Para o segundo penteado, eu vou jogando o meu cabelo assim de lado, como vocês estão vendo, e vou prender ele dando apenas uma volta no rabicó, sabe? Vou deixar mais frouxo mesmo e deixo a franja solta. E agora eu volto com o gel de babosa e vou aplicando ele ali na lateral, né? Do lado direito. E como vocês estão vendo, eu puxei tipo um baby hair que eu acho que fica muito lindo. E o gel ajuda a fixar bastante. E volto com o olhinho da SOS Cachos. Esse é o de manga, viu, gente? E eu vou aplicando ele na franja novamente porque agora eu vou dar um retoque no modelador térmico. E aí o tchan desse penteado vai ser esse arranjo com essas pedrinhas que eu achei que ficou assim bem noiva, sabe? Sério, estou apaixonada por esses penteados, gente. E o legal é que vocês podem trocar os arranjos, né? Dá pra colocar flores, dá pra colocar uma coroa pra quem gosta. Enfim, é só você mudar o acessório que já dá uma cara totalmente nova pro penteado. O terceiro penteado, ele é mais pra cima, então eu vou prendendo meu cabelo tipo em um puff mesmo ali, como vocês podem ver. E eu deixo a franja solta. E aí é o acessório que vai dar o diferencial. Primeiro eu coloquei essa coroinha. Eu achei que ela ficou bem romântica, até demais pro meu gosto. Eu até troquei depois, mas vocês vão ver aí. E aí eu venho com o gel de babosa e vou aplicando pra dar os retoques finais ali do lado, pra deixar o penteado mais brilhoso, mais firme. E foi assim o resultado final. Eu acabei colocando o arranjo do penteado anterior, que eu achei que deu super certo também. Então é como eu disse, você vai vendo o que vai dar mais certo com o seu estilo e tal. O quarto penteado é muito confortável, gente. Eu amei também. Eu vou prendendo meu cabelo assim pra trás, dessa forma. Dei apenas uma volta também. E aí eu vou aplicando óleo pra dar mais brilho também. E aí a franja que tava solta, eu vou fazer tipo um topete com ela. Vou colocando ela assim pra trás. Se precisar, você pode colocar aquelas rosquinhas que dão volume no topete. E aí depois eu fui colocando os grampos com as pedrinhas dos lados, que eu achei que deu um charme. E ficou assim. Como eu disse, o penteado ficou super confortável, porque tá todo preso, com a franja presa. Mas tá super elegante, tem os grampinhos com pedras, dá pra colocar umas flores também, que eu acho que fica lindo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desses penteados. Me conta aqui nos comentários qual desses quatro que foi o seu preferido, que eu quero saber. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!